O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é esse ano e um dia. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é esse ano e um dia. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é um período, só é um período, só é um período. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é um período, só é um período, só é um período, só é um período. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é um período, só é um período, só é um período. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é um período, só é um período. O dia é este que eu irei ver, só é um período, só é um período.